Sois bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Vamos orar, meus irmãos. Antes do louvor, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua casa nesta noite, Senhor. Neste culto de Santa Ceia, podemos sentir a Tua presença no nosso reino, Pai. Usa os Teus servos que vão louvar e que vão bendizer o Teu nome. E que a Tua santa e bendita palavra, Senhor, possamos de cada dia mais guarida em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém! 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 Amém. 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 Amém.